Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 42. Bons estudos! É, você já parou para pensar na quantidade de vida que existe no mar? Pois é, não sei se você já pensou nisso, mas toda essa vida está ameaçada pela poluição. E é exatamente este o tema da nossa teleaula de hoje, a poluição dos mares. Nessa teleaula você vai aprender o que são poluentes e em que medida contaminam o meio ambiente. Vai ver os perigos da poluição de petróleo nos mares e os efeitos sobre a cadeia alimentar marinha. Vai conhecer as algas responsáveis pela maior produção de oxigênio do planeta. E ver os perigos da contaminação do mercúrio para os animais marinhos e para o homem. Pai, a gente precisa ir para a praia, é urgente! Mas nós já combinamos que nas próximas férias a gente vai passar um fim de semana na praia, não foi? Eu acho que não dá tempo. Por quê? A praia não vai sair do lugar não. Mas a poluição pode chegar antes da gente. Tá, qual o tipo de poluição? Ué, por quê? Tem mais de um tipo? Tem. Na verdade, há dois grandes tipos de poluentes, que é como a gente chama as substâncias capazes de causar poluição. Os poluentes podem ser orgânicos, como os esgotos domésticos, ou inorgânicos, como os detritos das indústrias. Quando a concentração de um poluente ultrapassa certos níveis, o ambiente torna-se poluído. Poluição é toda alteração no ambiente que prejudica os seres vivos. Por exemplo, o nível máximo da substância X no ambiente é de 10 gramas por litro. Isso já contamina o ambiente. Mais do que isso, pode prejudicar os seres vivos. A poluição nas águas pode prejudicar os seres vivos que vivem no mar. Mas isso também pode te afetar, porque afeta, por exemplo, a quantidade de oxigênio que está presente no ar que a gente respira. Mas como é que a poluição debaixo da água pode afetar o ar aqui fora, pai? Claro que pode, Flavinha. Então como é que você acha que o oxigênio é produzido? Ah, eu acho que todo o oxigênio do ar vem das grandes florestas. Aquelas árvores enormes, fazendo fotossíntese, produzindo todo o oxigênio que a gente respira. Certo, as florestas produzem muito oxigênio, mas não são as maiores produtoras do planeta, não? Não? Quem que é, então? O maior produtor de oxigênio do planeta é o fitoplâncton. São seres tão pequenos que a gente só consegue ver no microscópio. Fitoplâncton é o nome que se dá ao conjunto de vegetais microscópicos que ficam flutuando na superfície da água. Esses vegetais são algas que realizam a fotossíntese e produzem oxigênio. O fitoplâncton é formado por pequenas algas que vivem em suspensão nas águas. Produzem oxigênio através da fotossíntese, que passa da água para a atmosfera. Esse oxigênio é essencial para a nossa vida. Além disso, o fitoplâncton faz parte da cadeia alimentar marinha. Uma cadeia alimentar na qual nós também estamos incluídos. Qual cadeia alimentar, pai? A cadeia alimentar do ambiente marinho, filha. E é diferente da terrestre? Não. Se lembra que a gente já viu que cadeia alimentar é a sequência de transferência de energia de um ser vivo para outro através do alimento? Essa cadeia alimentar aqui, por exemplo, começou com o capim, um produtor que fez a fotossíntese. Já o boi obteve energia comendo o capim. E essa energia será passada para eles através do boi. Então, no mar também existe uma cadeia alimentar. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. No mar, encontramos as algas grandes e pequenas que realizam fotossíntese. Produtores que são a base da cadeia alimentar. Pequenos animais marinhos herbívoros, do zoo Plankton, se alimentam das algas. Alguns peixes se alimentam desses herbívoros. Outros peixes comem esses peixes menores. E o homem come peixe. A poluição pode afetar tanto a produção de oxigênio das algas, quanto prejudicar todos os outros seres da cadeia alimentar marinha. Para você entender isso melhor, vamos ver quais são os efeitos da poluição de petróleo, por exemplo. Devido à cor escura do petróleo, muitas algas não têm luz suficiente para realizar fotossíntese. Quando cai na água do mar, o petróleo também forma uma película que dificulta a passagem do oxigênio produzido pelas algas para a atmosfera. O óleo afeta as branquias dos peixes, impedindo-os de respirar e contaminando sua carne. Um dos motivos mais comuns da poluição no mar com o petróleo é o acidente com algum navio petroleiro ou na carga e descarga desse produto. Acidente com um navio cheio de petróleo? Uhum. Olha, é um desastre daqueles, viu? Eu lembro que um dos piores desastres desse tipo aconteceu em 1989, no Alasca. Um petroleiro chamado Exon Valdez bateu nas rochas e furou o casco. Despejou no mar 44 milhões de litros de petróleo. Mais recentemente, o mundo viu o que a poluição do mar pelo petróleo pode ocasionar. Foi na Guerra do Golfo. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, foram jogados no mar 11 milhões de barris de petróleo. Além de algas, peixes e corais, a poluição também atinge as aves. O petróleo gruda em suas penas e elas não conseguem voar. Na tentativa de se limparem, ingerem petróleo e morrem intoxicadas. Calcula-se que o ambiente afetado pela Guerra do Golfo vai levar 110 anos para se recuperar. Diante de uma poluição como essa, o que o homem pode tentar fazer de imediato é diminuir a quantidade de óleo na água. O uso de detergentes fortes pode diminuir a mancha. Materiais como palha e turfa absorvem o petróleo, mas não podem ser usados em mar agitado. O petróleo também pode ser afundado com pó de giz, o que limpa a superfície, mas não o fundo. O resto da recuperação fica com a própria natureza. Uma parte dos componentes do petróleo evapora, embora outros compostos permaneçam no ambiente. Fungos e bactérias presentes no mar podem degradar uma parte do óleo. Puxa, pai, como a poluição é perigosa para o mar, né? E olha, além do petróleo, existe uma outra substância muito perigosa, o mercúrio. E como é que o mercúrio polui? É usado no garimpo do ouro. Ué, mas eu ouvi falar lá na escola que o garimpo do ouro é feito nos rios. Como é que polui o mar? Não, certo. Primeiro polui os rios. Esses daí desembocam no mar e levam junto à poluição do mercúrio. Mas afinal, o que é o mercúrio? O mercúrio é uma substância química de alta densidade e por isso é usada no garimpo do ouro. O mercúrio liga-se ao ouro formando um amálgama que se torna fácil de distinguir no meio da lama. O amálgama é exprimido para a retirada do excesso de mercúrio e levado ao fogo, de onde sai o ouro purificado. O mercúrio utilizado cai no rio, que posteriormente desemboca no mar. O mercúrio no mar contamina os peixes nas regiões costeiras, os mexilhões, os camarões e as ostras. E pode contaminar também o homem que ingerir esses alimentos, causando graves problemas. Olha só aqui. Dá uma olhada aqui nesse peixe que ele está abrindo. Olha só. O mercúrio se deposita na gordura e nos tecidos nervosos dos seres. E se o homem consumir esses alimentos contaminados, o mercúrio passa para suas células nervosas, trazendo grandes problemas, como a cegueira, a inflamação no cérebro e até retardo mental. Essa doença, provocada pelo mercúrio, é conhecida como o mal de Minamata. Chama Minamata por causa do nome de uma cidade japonesa, onde foi registrado pela primeira vez essa doença. Essa cidade fica às margens de um rio, que recebia muito despejo de mercúrio. Ah, e esse mercúrio contaminava os animais do rio e as pessoas que comiam esses animais. Mercúrio é perigosíssimo e afeta vários níveis das cadeias alimentares. Nossa, que perigo, né, que tal o mar? Acho que deviam proibir tudo isso, o petróleo, o mercúrio. É, mas lembra bem, mocinha, que quem polui a natureza é o próprio homem. E somos nós também que podemos encontrar formas para controlar a poluição e preservar a natureza. Se soubermos aproveitar os recursos naturais de forma mais responsável, estaremos conseguindo um grande ganho para a natureza. Fiscalizações periódicas nos portos e garimpos e controle dos dejetos industriais podem diminuir muito o impacto dos poluentes. E cada um também pode fazer a sua parte. Oi, você acha que pode fazer alguma coisa contra a poluição dos mares? Ah, eu acho que eu posso fazer a minha parte não jogando lixo na praia, procurando conservar e conscientizar as pessoas, né, as crianças principalmente, né, que também não devem fazer isso. Eu acredito que todos nós podemos fazer, tá? Tipo, estar educando crianças, você trazer sempre um saquinho na praia para estar colocando lixo, evitar trazer os cachorros, né, porque os animais transmitem muitas doenças. São algumas formas de a gente individualmente poder estar colaborando com isso. Acho que de repente cobrar um controle maior da Petrobras com o transporte do petróleo, para não ter perigo de vazamento e tal. E a gente também, quando a gente perceber que tem um vazamento, avisar os núcleos responsáveis por isso. Você também pode dar a sua contribuição para a preservação do meio ambiente marinho. Informe-se, debata e denuncie às instituições de defesa do meio ambiente qualquer despejo de poluentes na água. Agora vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o despejo de substâncias poluentes nas águas contamina o meio ambiente marinho. Viu que a poluição prejudica as algas responsáveis pela maior produção de oxigênio do planeta e afeta toda a cadeia alimentar marinha. Conheceu os efeitos do derramamento de petróleo no mar e os perigos do mercúrio usado no garimpo e lançado nas águas. O que é isso, Flavinha? Eu estou me preparando para o nosso fim de semana na praia. Vai ser muito legal. Eu vou anotar tudo o que eu posso fazer para não poluir o mar. É, é um bom começo. E você também pode começar a ajudar. Estudando, por exemplo. Faça os exercícios do livro. Conheça um pouco mais da vida marinha. Bom trabalho e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.